Agora eu vou fazer um som que eu fiz pro meu moleque, pro Caio Há muito tempo atrás, eu já pensava em você E um futuro breve, isso iria acontecer Lindo sentimento, um grande fruto do amor Querendo estar logo perto de ti Eu nunca imaginei, senti tamanha emoção Foi só te ver ali, que bateu forte o coração Pois eu te conheci, sentindo muita vibração Foi esse sonho lindo, que foi tocar meu coração Quando te vejo sorrir, meu dia fica muito bem maravilhoso Quando te vejo chorar, eu quero mudar esse dia rancoroso Quando te vejo sorrir, meu dia fica muito bem maravilhoso Quando te vejo chorar, eu quero mudar esse dia rancoroso Sabe por quê? Eu quero ver feliz eu e você Eu quero ver feliz eu e você Eu quero ver feliz eu e você Eu quero ver feliz Quando eu te vejo sobre meu dia fica muito bem maravilhoso Quando eu te vejo chorar eu quero mudar esse dia rancoroso Quando eu te vejo sobre meu dia fica muito bem maravilhoso Quando eu te vejo chorar eu quero mudar esse dia rancoroso Sabe por quê? Eu quero ver feliz eu e você Eu quero ver feliz eu e você Eu quero ver feliz eu e você Eu quero ver feliz um, dois, dois, três Eu quero ver feliz eu e você Música Poupa e Vete Vou cantar um som aqui Música Poupa e Vete